Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a Volkswagen Saveiro da linha 2024, agora são três opções de versão, então você tem a Rubus de entrada que você pode ter lá em cabine simples e cabine dupla, depois você tem a Saveiro na versão Trendline ofertada apenas na configuração de cabine simples e aí agora uma versão inédita, na versão topo de linha, que passa a ser a versão Extreme ofertada na versão cabine dupla, mas vamos conferir exatamente tudo que mudou? Em todas as versões da Saveiro 2024 o motor é sempre o mesmo, 1.6 16 válvulas aspirado, esse motor que conta com sistema de injeção indireto de combustível, a potência máxima varia de 106 cv na gasolina a 116 cv no etanol e o torque máximo aqui é de 16,1 kgfm, cabe destacar que o motor está sempre associado a uma transmissão manual de cinco marchas. Quando a gente fala de segurança, o ponto positivo é que também todas as versões da Saveiro 2024 contam com um programa de estabilidade eletrônico de série, inclusive com auxílio de partida em rampa, mas em todas as versões também só estão disponíveis dois airbags, frontal para passageiro e motorista. Essa é a versão de entrada da Saveiro Rubust, ofertada tanto com cabine simples como cabine dupla, mas aqui na frente a gente já vê aí o novo visual da Saveiro, mudou o para-choque, mudou o farol e mudou a grade, porém como essa versão é indicada para trabalho, ela não recebe pintura nesses acabamentos até para ser mais durável, mas o farol que é diferente, o detalhezinho aqui dentro segue também o tom preto fosco para combinar, ficar um conjunto mais harmônico. Aqui do lado a gente tem aqui a caixa de roda, também com esse protetor em plástico que acaba servindo como proteção principalmente quando você anda em estrada de terra, que o material projetado na carroceria para no plástico em vez de carroceria. Aqui nós temos uma roda, aqui é uma roda em aço com sobrecalota, aro 15 polegadas, com pneu 205 de largura, perfil 60. Seguindo o mesmo estilo do para-choque, o espelho lateral aqui em preto fosco, mas trás o repetidor de seta integrado, a maçaneta também é preto fosco e olha só, o rack de teto é um equipamento de série, você não paga mais por isso. Aqui atrás a caçamba da versão cabine dupla, ela é um pouco menor, mas como vocês estão vendo, está presente o protetor de caçamba como elemento de série. Aqui na parte traseira a gente encontra os quatro sensores de estacionamento que é série nessa versão. A abertura da caçamba é interessante porque você faz assim com o símbolo e ela não despenca a tampa, ela desce suavemente, o que deixa muito mais agradável. A capacidade aqui é de 580 litros VDA ou 640 litros líquidos. E uma coisa importante, além de ter esses ganchos aqui para você poder fazer a amarração, olha só, o protetor aqui do vidro traseiro, caso você coloque cargas mais altas, sem o perigo de quebrar ali o vidro. Detalhezinho importante, essa aqui é a versão cabine dupla da Robust. Está vendo aqui do lado? Não tem o Stepside, por quê? Porque esse equipamento só está disponível quando a Saveiro é cabine simples, na cabine dupla não tem esse recurso. O interior aqui da versão Robust, começando pelo acabamento de porta, tudo aqui é plástico duro, só muda a textura onde você tem aqui a alça para puxar a porta. Vidro elétrico dianteiro, trava elétrica. Também tem aqui o ajuste manual do espelho, não tem o ajuste elétrico. E espaço para você guardar mais coisas aí na porta. Volante não é multifuncional e é fixo, você não tem ajuste de altura e profundidade. Existe esse espaço aqui que é muito bom, por exemplo, para você colocar uma carteira ou até mesmo um smartphone. O banco, ele tem um ajuste de altura, mas não é aquele milimétrico de outros carros da Volkswagen. Funciona assim, você puxa a alavanca e aí você puxa o banco para ter aí uma compensação, na altura, mas como você está vendo, ele só muda a parte traseira do banco, deixando aqui na frente fixa. Por dentro a gente tem o banco em tecido com duas padronagens, uma aqui na lateral e outra onde a pessoa senta efetivamente. O painel é tudo em plástico, mas a gente vê texturas diferentes, tem uma aqui, tem esse detalhe aqui com o nome da Saveiro e uma outra textura aqui embaixo. Por ser a versão de entrada, ela não vem nem com rádio, inclusive não existe opcional, você vai ter que colocar isso como acessório na concessionária. Mas o programa de estabilidade é sério em todas as versões, você também tem aqui o desembaçador do vidro traseiro e até mesmo o botãozinho para você poder acionar a iluminação da caçamba. Aqui na parte central, a gente está vendo que ela não vem equipada com rádio, então não existe nem pacote de opcional. Se você quiser colocar um rádio ou multimídia, você vai fazer isso como acessório na concessionária. O ar-condicionado é manual. Aqui embaixo você tem uma tomada de 12 volts, mais uma tomada USB do tipo A para carregamentos positivos. Existe espaço para porta-objetos aqui e mais esses dois porta-latas que também servem para garrafa. Claro, existem acessórios. Essa daqui está, por exemplo, com esse, que é um porta-objetos que você pode colocar exatamente nessa posição aqui do porta-latas. O painel aqui é bastante simples. O que a gente tem aqui é um botão para fazer o controle do daimer ou um botão para você resetar o trip. Não tem nem informação de computador de bordo ou autonomia. Afinal de contas, é a versão de entrada. Depois da versão Rubust, a gente tem a versão Trendline. Aqui a gente já vê mudanças, como por exemplo, o para-choque é pintado aqui na cor da carroceria. Também tem o detalhe do farol, que aqui ele ganha uma outra cor para acompanhar a grade. A gente também observa que o espelho lateral é pintado na cor da carroceria. E aí do lado você tem um adesivo que também ajuda a identificar a versão Trendline. Na versão Trendline também tem mudança aqui atrás. O nome Saveiro está na tampa e como a gente consegue ver, na versão Rubust não tem essa inscrição. A gente tem alguns opcionais aqui, que é o pacote Trendline Conforto. Tudo isso dentro do mesmo pacote. Então você tem o farol auxiliar dianteiro de neblina, a roda em liga leve, aro 15 polegadas, você tem também a capota marítima da caçamba e até mesmo a câmera de ré que faz parte desse pacote. Também parte do pacote Conforto, a gente tem o volante com ajuste de altura e profundidade. Aqui por dentro na versão Trendline tem algumas mudanças. A porta, por exemplo, tem o mesmo acabamento que aqui a gente encontra na lateral do banco. Então é um pouco mais sofisticado. No painel a gente tem esse detalhe aqui em prata, que também é diferente nessa versão Trendline. Aqui a gente também tem o pacote Interatividade Composition Touch, que inclui a central multimídia, que tem integração Android Auto e Apple Carpele por cabo, e também a possibilidade de você conectar diretamente um SD Card nessa central. Junto com a central, a gente vai ter também o volante multifuncional, justamente para poder comandar a central e mais dois alto-falantes dianteiros. Por conta do volante multifuncional, essa picape passa a trazer aí o computador de bordo, onde as funções são acessadas justamente pelos botões aqui do volante. Então você tem um computador de bordo completo e ainda consegue configurar algumas funções do veículo diretamente através das funções disponíveis no computador de bordo. E o espaço para bagagem, como fica na cabine simples? Quando a gente levanta o banco, sim, tem algum espaço, mas ele é pequeno. No banco do passageiro a gente consegue inclusive encontrar ali o macaco utilizado para a substituição do estepe, e o estepe é colocado sob a caçamba. A capacidade de carga aqui na versão cabine simples é a mesma, entretanto a caçamba é muito maior. Aqui a gente tem 942 litros na medição VDA, ou 1027 litros na medição litros líquidos, e isso uma medição teórica. Quando a gente compara por fora, a gente vê uma diferença expressiva no tamanho da caçamba, né? Aqui na cabine simples é um espaço bem grande, enquanto que na cabine dupla, justamente por conta do banco traseiro, você tem um espaço menor. Depois da versão trendline, a gente tem aqui a versão extreme, só ofertada com cabine dupla. Então aqui na frente a gente também já vê mudança, né? Começando aqui pela indicação da versão extreme, você também tem esse detalhe aqui no para-choque que acaba sendo diferente da versão trendline. Quando a gente vai na lateral, a roda continua sendo um aro 15 polegadas, porém ela é diamantada em dois tons. Tem o borrachão que vai até a parte traseira, o espelho lateral é pintado em preto brilhante e tem uma diferença também aqui. Você pode ver que você tem essa continuidade aqui do rec de teto, formando uma espécie de Santo Antônio, né? E por fim, você tem o logo, saveiro extreme e também o adesivo aqui. Quando a gente vai para a parte traseira, as diferenças também são sutis. Você tem ali uma faixa preta que corta de lanterna a lanterna e também o detalhe na parte inferior do para-choque. A versão extreme também tem algumas mudanças aqui por dentro. O acabamento de porta, esse material parece um couro e ele é acolchoado e tem essa costura aqui diferente. Assim como na trendline, também temos os espelhos com controle elétrico. O volante é forrado em couro e tem esse detalhe aqui em preto brilhante. E o painel tem outra grafia, ele é mais elaborado do que na versão trendline. Aqui por dentro, na versão extreme, você vê um banco forrado em couro, inclusive com dois tons, né? Um mais esverdeado e o cinza com a costura contrastante. Também tem um porta-objetos aqui, exclusivo dessa versão e a versão já vem com um tapete acarpetado, inclusive com a costura ali embaixo, dando um ar mais sofisticado ao interior da extreme. A versão extreme tem apenas um pacote que acrescenta o controle de descida com modo off-road. Você também tem aqui o espelho interno autocrômico, aqui o controle de cruzeiro que muita gente chama de piloto automático e por fim o sensor de chuva e o sensor crepuscular para acendimento dos faróis. Vale destacar que todas as versões da Saveiro 2024 já contam com a luz de rodagem diurna, não é em LED, é uma lâmpada incandescente, mas o equipamento está presente em todas elas. Ponto estrutural muito importante na Saveiro 2024 é que todas as versões da Saveiro contam com freio a disco. Como a gente sabe, o sistema de disco é muito mais eficiente que o tambor porque ele demora muito mais para entrar em superaquecimento ou fading. Quem viaja no banco traseiro não conta com a opção de abrir o vidro para baixo, o que você tem é a possibilidade do vidro basculante desta forma aqui. E para esclarecer alguns detalhes técnicos, mais uma vez trouxe o meu amigo aqui André Drigo, gerente de desenvolvimento de produto da Volkswagen, que vai ajudar a gente com as questões mais difíceis, mas vamos lá. Drigo, quais foram as mudanças que a Saveiro 2024 recebeu em matéria de suspensão? Então em matéria de suspensão, a versão Xtreme, que é a versão top de linha, recebeu agora uma nova suspensão em termos de amortecedor e mola, fazendo com que se elevasse a 10 milímetros. Isso ganha logicamente na atitude e também ganha um pouco no ângulo de ataque, ou seja, o carro agora está mais robusto. Está vendo pessoal? Então isso aí foi uma modificação para o carro ficar, digamos assim, um pouco mais até melhor adaptado às condições brasileiras de rodagem, né? Lombada, valeta e buraco, como a gente sabe. A Saveiro tem dois itens importantes, como o ABS Off-Road e o HDC. Explica para a gente como cada um funciona, Drigo. Bom, partindo do HDC, ele é o Hill Descent Control, que seria um controle de velocidade em descidas. Ele atua basicamente de mantendo a velocidade constante, sem intervenção do motorista, quando você pega um declive. O que ele faz? Te traz segurança e conforto, mas a partir do ponto que ele te controla aquela velocidade ali, não te deixando passar dos limites. Isso é muito bom. Já o ABS Off-Road, todas essas duas funções, lembrando que é a partir de uma tecla do botão, ela te ajuda na parte Off-Road, que é partes de piso ruim, com pedriscos, falta de asfalto, que aí ela faz uma modulação. O sistema SC avisa o ABS para fazer uma modulação da frenagem, dando alguns movimentos mais bruscos, mas que faz com que você tenha uma performance melhor nesse tipo de piso, te trazendo menor espaço de frenagem. Duas funções muito legais aí da Saveiro. Como eu já disse para vocês, um dos diferenciais aqui é o fato da Saveiro ter uma mola helicoidão aqui na suspensão traseira, né? Tem picapes que não oferecem esse tipo de recurso. Mas tem mais um detalhe nessa mola. Qual que é, Drigo? Então, Jorge, aqui nessa mola traseira a gente tem um conceito duplo estágio que a gente chama. O que é isso? Ela trabalha tanto com carga elevada como totalmente vazio. O que isso traz? Quando você está com o carro totalmente vazio, o carro não fica quicando quando você passa no obstáculo. Que é um problema que o feixe de mola tem. Exato. Então, alguns da concorrência trazem esse problema. Aqui não. Então, você passa nessa situação de obstáculos, o carro já é mais soft, ele já automaticamente para de quicar. Seria o primeiro estágio da mola. Seria o primeiro estágio da mola. Quando está carregada, ela trabalha no segundo estágio. Então, vamos lá. Quando você carrega, ele anula o primeiro estágio e trabalha só o segundo. Exato. O primeiro estágio está nas bordas, enquanto o segundo estágio está mais concentrado no meio da mola. Quando você carrega, ele entra no segundo K da mola, que é uma linguagem um pouco mais técnica, mas ele entra no segundo estágio. O que isso faz? Ela fica mais rígida. E quando você passa no mesmo obstáculo que ele carregado, ele não fica sanfonando, que a gente fala em público, que aquele carro fica ainda um tempão lá fazendo essa vibração. Ele amortece já de cara e faz o carro ficar mais confortável e mais estável. Olha só que diferencial importante na engenharia da Saveiro. A gente sabe que a Saveiro tem como principal concorrente a Fiat Strada, que recentemente ganhou motorização turbo e transmissão automática. E também temos uma picape que não é necessariamente compacta, a nova Chevrolet Montana, que na prática concorre com as compactas pelo posicionamento de preço. Mas aí vem a pergunta, Rodrigo, a gente conhece a linha da Volkswagen e sabe que vocês investem bastante na motorização turbo com injeção direta e também transmissões automáticas. Mas por que a Saveiro não foi abençoada com essas funções? Bom, a Saveiro, pelo mercado, esse motor 1.6 e o câmbio mecânico atendem plenamente os nossos usuários que a gente vem assistindo no mercado hoje. Além disso, esse conjunto traz ainda a maior velocidade máxima. Então, ela ainda é a mais rápida do segmento, tanto para aspirado como motor a turbo. E mais um detalhe, a relação peso-potência da Saveiro ainda é a melhor. Então, tudo isso contribui para comprovar que esse conjunto de motor e câmbio ainda é o melhor para ela. Já os motores turbo e câmbios automáticos, a gente tem uma diferenciação dentro da fábrica, justamente no line-up nosso, para ir para os veículos MQB. Como, por exemplo, o Polo, Virtus, os sedãs e SUVs. E deixando a Saveiro ainda com esse powertrain de muita força, vamos falar assim, muito renomado, que está atendendo, como eu disse, os nossos clientes. E para fechar a entrevista, vou apresentar para perguntar para eles. Vocês viram que a Auguste é a única disponível com cabine simples e cabine dupla. Já a Trendline, que é essa aqui, cabine simples e a Xtreme, cabine dupla. Por que não ofertar as opções de cabine dupla e cabine simples nas outras duas versões, Trendline e Xtreme? Isso foi exatamente baseado no que o perfil que a gente está tendo hoje de consumidores, dois públicos. Um voltado a mais a funcionalidade. Que seria o cliente da Robust. Da Robust. Então, por isso que a gente tem a nomenclatura Robust Single e a Robust Double Cab, porque atende os dois públicos. Mas mais voltado a funcionalidade, logicamente a gente chama de um workhorse, é um cavalo de trabalho. E por isso a gente deixou ele mais voltado a isso, funcionalidade, com as duas cabines. E indo para um público que quer mais conforto, mais requinte, a gente tem a Trendline, com vários opcionais, vários equipamentos. E chegando ao máximo que é a versão Xtreme, cabine dupla. Logicamente, com tudo isso que eu falei, mais os sistemas de assistência, para quem ainda quer mais conforto e ainda mais segurança. Bom, para a gente fechar aqui essa entrevista, Drigo, conta para a gente aí a faixa de preço. Começa em quanto e vai até quanto? Bom, a nova Saveiro começa na faixa de R$ 95,770, chegando até R$ 114,580 mil. Olha aí, pessoal, todas as novidades técnicas, então, esclarecidas aqui com o nosso amigo da engenharia da Volkswagen. A nova Saveiro 2024 chega com 3 anos de garantia. E as revisões acontecem de 1 em 1 ano ou de 10 em 10 mil quilômetros, aquilo que ocorrer primeiro. Aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar o preço de todas as versões aí da linha 2024 da nova Saveiro. E se você gostou aqui da nova Saveiro linha 2024, eu tenho uma dica para vocês. Procura aí as concessionárias do grupo Vecol Vigorito. São várias unidades no interior da cidade de São Paulo e agora também na cidade de São Paulo. Garanto para vocês, um excelente atendimento e melhor negócio, não só na Saveiro 2024, mas em toda a linha Volkswagen zero quilômetro. Comprecar é ideal pra quem quer vender. Comprecar é ideal pra quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Comprecar.com.br Comprecar.com.br